Salve, salve, YouTube! Eu sou o Mamute, galera. Por favor, não se esqueça aí, quando for comprar o passe da próxima temporada, use o código MAMUTILIVE. Fiz essa tela aqui especialmente pra vocês, tá? Não se esqueça, velho, se você puder vir aqui, ó, e já botar logo o code aqui, ó, pra ficar salvo, eu agradeço muito. Galera, esse é o último vídeo dessa temporada, tá? Vou explicar aqui algumas coisas pra vocês. Vamos lá. Primeiro, esse vídeo aqui vai estar saindo quinta-feira de manhã, ok? Certo. Se a gente vir aqui no passe de batalha aqui, aqui dentro do jogo diz que a temporada vai durar até o dia 8, 16 horas da tarde, certo? Já no site do Fortnite, vamos ver aqui, ó, Fortnite, vamos ver, vamos ver. Olha só, pra vocês verem como é que são as coisas, hein? E isso tá causando um problema, um problema. Eu ainda não sei exatamente que horas vai ser a nova temporada, porque, cara, aparentemente nem a Epic Games sabe. Se você vir no site, diz que a temporada termina no dia 8, porém às 4. Isso aqui é 4 da manhã, tá? Então, no jogo diz 4 da tarde, no site diz 4 da manhã. Se for 4 da manhã do dia 8, significa que na manhã de quinta, na noite de quinta, pra madrugada de sexta-feira, quando der 4 horas da manhã, vai fechar o servidor, e, provavelmente, sexta-feira de manhã, início da tarde, volte a nova temporada. Se for esse o caso, assim que voltar, eu vou gravar o vídeo e vou soltar aqui no canal, tá? Provavelmente vai sair um pouco depois das 9 da manhã, vai depender da hora que o servidor voltar, tá? Se for o caso da temporada, do update, do jogo fechar, às 4 da manhã. Caso o jogo feche às 16 da tarde, mesmo esquema. Quando voltar, eu vou gravar um vídeo, nem que eu tenha que soltar esse vídeo sexta-feira à noite, ou sábado de madrugada, será soltado o vídeo da nova temporada, na hora que sair, beleza? E vou fazer live à noite, tanto na Twitch quanto no YouTube, se o jogo estiver aberto. Se tiver jogo, eu vou estar lá ao vivo. Então, já fica aí o convite aí pra você vir ver as lives, ok? Só que tá essa confusão. Tipo, eu acho um absurdo um jogo que nem um Fortnite, num lugar escrever 16 horas e no outro escrever 4 da manhã. É surreal o nível de... Não sei nem a palavra certa pra isso aqui, mas é um absurdo, tá? Vamos lá, um resumo rápido. Vai ter a nova temporada. O que eu espero da nova temporada? Cara, espero que seja melhor do que essa, né? Eu não gostei dessa temporada. Categoricamente, eu não gostei dessa temporada. Só porque eu não gostei quer dizer que ela é ruim? Não. Eu tenho minha opinião. Eu não gostei e você gostou. Pra você dar boa, pra mim é ruim. Só isso, tá? Eu não quero mudar a sua opinião e nem quero que você tente mudar a minha. Simplesmente a minha opinião. Não gostei dessa temporada por vários motivos. Mas o motivo principal é os cofres e o que gira em torno deles. Por exemplo, a gente já teve temporadas antes que tinham cofre e armas fortes. Armas míticas nesse cofre. Até aí, beleza, tá? Só que nessa temporada, além das armas, tem a bancada de aprimoramento. Que é primordial pra essa temporada. Nas outras temporadas, você não tinha que pegar uma AR toda errada e botar um grip nela, botar uma ponta, botar uma mira pra conseguir atirar bem com ela, tá? Se você pegar uma AR sem nenhuma dessas coisas e atirar, tua AR vai ficar fazendo assim, tá? Então, e sem mira é pior ainda. Então, nessa temporada é necessário que você ou mate oponentes que já tem armas modificadas com boas modificações, porque tem modificações ruins. Ou você tem que ir num cofre e montar a sua própria arma. E isso gera o quê? Muita gente indo atrás do cofre, gera muita gente camperando o cofre e gera um grande estorno pra quem quer... Cara, eu vou ter um grande estorvo, perdão. Você quer jogar, você tem que ir no cofre. Puta, mano, tem que ir no cofre. Se eu pular lá, vai cair 10 players lá. Se eu for lá depois, vai ter 4 camperando. Se eu for lá e ganhar, assim que eu entrar no cofre, vem um caído e taca bomba dentro do cofre. Cara, é um inferno. Eu achei muito ruim o jeito que eles fizeram. O que que poderia fazer pra mudar? Pegar e botar as bancadas de aprimoramento fora dos cofres. Tem dentro do cofre, mas também tem fora. Que aí você não é obrigado a ir no cofre toda hora. Porém, eu acho que com a nova temporada, eles devem mexer nisso aí, cara. Eu me arrisco a dizer que eles vão tirar os bosses e botar os deuses no lugar. Ou algo desse tipo. Talvez eles tirem as armas míticas e botem poderes. Tipo o raio do Zeus, a asa do Ícarus, a corrente de Hades, sei lá, o arco de Afrodite, sei lá. Eu acho que pode ser possível, tá? Eu queria saber de você. O que que você acha que vai acontecer? Vão tirar as armas? Vão mexer nos cofres? Vão mudar os bosses pelos deuses? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Se é o último vídeo da temporada, vamos gravar de Kratos. Porque tem rumores fortes aí que o Kratos vai voltar pro jogo. E vai voltar com a skin. Não essa skin. Uma nova skin do Kratos. Que era o Kratos lá no início do Playstation. O Kratos da época da Grécia, né? O Kratos quando o Atreus ainda não era vivo. E era o Kratos que apertava o W. Que iria matar todo mundo. Sanguinário, tá? Aparentemente é esse Kratos que teremos. Então, rapaziada. É isso. Esse é o último vídeo dessa temporada. Vamos mandar a nossa gameplay. E assim que sair a nova temporada, vai sair vídeo aqui. Vai sair live. Tudo vai continuar do jeito que estava. E se você, por acaso, usar o meu código, muito obrigado. Fica aqui o meu agradecimento a você. E bora pro vídeo. Meti uma de chá choque. Porque eu fico viciado nesse bora do vídeo dele. Não tem jeito. Bora. Bora, pessoal. Última gameplay da temporada. Então, vou pular no ferro. Vou pular no tigrinho. Não quero saber. Vou no cofre mais disputado. O cofre mais chato. O cofre mais camperado. O cofre mais estrambulhado. Não quero saber. Vamos. Kratos e Cerberus estão indo lá, meu irmão. Esqueça tudo. Que se dane. Que se spane. Ó, tem um cara vindo aqui. Mas ele tá muito alto. Cara, se é só esse cara aqui, meu irmão. Vou pegar a arma. Vou ruxar ele. Acabou tudo. Se é só esse cara aqui, eu vou meter o lock nele, velho. Calma aí. Beleza. Ele já entendeu que o bagulho é doido. Ele já tá... Já tá ciente. Que aqui... Aqui ele não se cria, meu irmão. Tá. Tirando isso... Eu só tenho uma pistola. E se esse cara me pegar agora, ele me mata. Provavelmente. Pera aí. Ok. Uma R. Já melhorou um pouquinho. Não muito, mas melhorou. Eu não quero saber. Eu vou direto. Vou diretaço. É o Kratos apertador de W, velho. Que agora o Kratos é pai, né? Daí ele vira pro Atreus e fala... Calma, Atreus. Calma, Atreus. Pense bem. Só porque a gente é Deus. Não quer dizer que a gente deve sair ruxando, apertando o W o tempo inteiro, né? E o Atreus só quer apertar o W. Tá nem aí. Mas nesse caso aqui, eu vou meter uma de Kratos da... Tempos antigos e vou apertar o W. Eu não tô nem aí pra nada. Beleza. Olha que bom. Olha que colchãozinho bom. Top. Quase me auto-matei a mim mesmo. Sem vergonha! Tá de escudo! Cachorro! Pilantra! Isso é pilantragem, velho. Isso não se faz, mano. Isso é muita sujeira. Bom, acho que é consenso, né? Podemos rezar para que o escudo saia do jogo, né? Podemos, né? Já deu, né? Já deu pro escudo, né? Tá na hora do escudo e de base, né? Ou não? Ou tem alguém aí que ainda gosta do escudo? Eu quero muito que o escudo vá e não volte nunca mais. Esse é o meu sonho de princesa, velho. Caraca, é boneco, hein, mané? Mas é boneco, hein, mano? É bala, hein, cara? Porra, meu! É gente atirando, hein? Acabou a bala. Pode ser esse aqui também. Toma, All Might. Esqueça tudo. Kratos é muito melhor. Me dá essa R azul, aceito. Toma, toma. Vai. Não esquece. Beleza. O que é isso aqui, cara? É player ou é bot? Tá. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Sobrevivemos. Vamos abrir o Croft. Croft! Croft! Abra, 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 abra! Clayton está babando, velho. Tem sniper aí? Ah, mano, que isso? Pô, cadê esse sniper do jogo? Ah, trolou. Pô, trolou. Peguei o cofre, não vou pegar o sniper, sério mesmo? Ah, mano. Isso é muito cruel, velho. Bom, uma das coisas que eu queria falar pra vocês é isso, cara. Eu espero que na próxima temporada a gente tenha as mesas de aprimoramento fora do cofre. Pode ter as do cofre também, se mantiver os cofres no jogo, né? Mas que tenha fora também. Pra você não ser obrigado a ir pro cofre toda hora. Tá? E graças a Deus o cara trouxe a sniper que eu queria. Tá vendo? O cara ouviu. O cara é brother. Tá? Curou. Bota uma mira da boa. Beleza. Vou botar um tambor aqui, porque é a minha última, né? Ok. Vou botar o grip também. Tô nem aí. Agora não vou usar o ouro pra mais nada, né? Ok. Tá. A gente precisa de uma movimentação. Mas fora isso, tamo legal já. Com essa R azul, com essa 12, e essa sniper, já dá pra ganhar o jogo, velho. Já dá pra ganhar. Já dá pra ganhar, velho. É possível. A gente vai pegar uma antena também, pra melhorar mais ainda nossas chances. E se no caminho a gente achar a bolinha ou o gancho, aí já era. O cratão fica pronto. Pronto pro embate. Pronto pra vencer. Vamos abrir aqui. Ok. Ok, 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 ok. Antenas. Tem uma antena ali. Nessa reta. Vamos de antena. Vamos de antena. E a Lambo Pica Rosa também. Dando seu último arra da graça, né? Lembrando aí, rapaziada, que assim que a nova temporada começar, vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Vou soltar no canal, tá? E depois teremos live aí, tanto na Twitch quanto no YouTube. Tá? Eu espero que eu consiga soltar o vídeo sexta-feira de manhã ou de tarde. Tá? E espero conseguir fazer live à noite. Tanto no YouTube quanto na Twitch. É o que eu espero. É o que eu quero. É o que me deixaria feliz. Ok. Carregou. Legal. Carregou essa aqui também. Vamos pegar o quitão. E vamos de Lambo. Será que tem alguém saindo da cidade ali? Não, parece que não. Não tô ouvindo tiro também. Beleza. Vamos seguindo. Em direção ao fogo. Vou passar no tornado de fogo também. só porque é o adeus, né? Vamos lá. Tipo aquela música do Veloz e Furiosos. It's been a long day We found you, my friend. É o goodbye, velho. É a hora do goodbye. Vou dar a última surfada no fogo. Vamos lá. Sentir o toque da mão. Cama aí, cama aí, cama aí. Opa. Mas antes, se eu puder dar esse tiro aí, eu já vou dar logo esse tiro aí, hein? Como é que o cara fez um barulho e já sumiu o barulho, né? Então... Deixa o carro aí. Tô preocupado, gente, que eu tô sem gancho e sem bolinha, mano. Eu tinha que parar pra... 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 Fazer isso. Mas antes, vou dar um toque na mão aqui. Ai, irmão. Beleza. Encostei na mão. Vou encostar no baú. Hora de dizer adeus. Sentir o fogo. O fogo que queima. Dá aquela tocada nos dedos. E beleza. Beleza. Estamos abençoados já. Nessa temporada, a bênção já veio. Certo. Eu acho que aqui tinha um NPC que vendia o gancho, velho. Ô, tô maluco. Vou até dar uma olhada. Não. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Por que que tem gente aqui? Poxa. Tomou uma só. É mole? É mole? Tá. E aí, man? O que que você tem de bom aí? Blá, 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 blá. Meu Deus do céu, tá aqui o boneco. Peço perdão aí. Peço perdão. Não era isso que eu queria ter feito. Não era isso. Não era isso. Não era isso. Não era isso. Aí, lá vem de um gancho. Obrigado. Peço perdão aí. Mil perdões. Acontece. Cagadas acontecem. Se alguém pode te dizer que cagadas acontecem, é o Kratos. Expert em cagadas. O Kratos manja, velho. O cara passou aqui transformou todos os carros que te ligam. Foi embora? É isso mesmo? Ainda deixou sem gasolina. Ô, meu Deus. Bora botar gasolina. Espera aí. O cara veio, zaralhou todos os carros e foi embora. Vou levar esse daqui. Vai. Pronto. Mais rápido. Mais rápido, mais fácil. Eu já estou de antena, né? Cara, tem uns caras se matando ali na esgrima, velho. Talvez eu consiga mandar aquele balaço neles. Vamos ver. Bom que eu consigo ver hoje o medalhão? Um deles parece estar fugindo para cá, né? Aquele ali já está fugindo. Está na fuga, né? Modo fuga. Não pegou o cheiro. Que crime. Cadê o cara? Desistiu de matéria? E aí, hein? É, rapaz. Cara, não é tão de bobeira não, mano. Agora o meu carro ficou todo furado. Cara, não vejo ele, mano. Esse cara deu o alé aqui na gente. Bom, tá bom. Tem um medalhão se afastando, mas pode ser o cara que estava perseguindo ele, não ele, né? E no final eu vou voltar para o carro que eu descartei. É. É a vida, né? A vida como ela é. Olha aí. O carro verde múdigo. Limão, amarelo. Sei lá se isso aqui é amarelo, é verde ou é catarro. Sei lá. Bom. O octane de Alec. Pô, Alec, vamos trocar essa cor aí, né, mano? Pelo amor de Deus, né, Alec? Tá. Esse carro não tem estilo que nem a Lambo pica rosa. É outra parada, entendeu? Ó, balas, balas e mais balas, hein? São os dois medalhão. Hoje o medalhão zudo se matando, hein? Droga. Hoje eu tô errando tiro que não era pra errar, mano. Uma do medalhão tá se matando aí, velho. A tropinha do medalhão, velho. Mano, os caras estão em cima um do outro, velho. Os caras estão um de cima do outro. Aí, ó. Queria entrar nessa brincadeira, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Queria entrar nessa palhaçadinha aí, mano. O cara não vai descer, ele não é besta. E aí, ó. Esse aí já era pra ter morrido umas 5 vezes, né, esse cara aí. Bom, lá vem ele, escapar da morte mais uma vez, ô escapista. Subiu mais um aqui, hein, subiu um curioso, sai curioso, sai curioso, sai curioso, e subiu de escudo, né, que canalha, escudo pra mim automaticamente é canalha, não tem jeito. Olha ele aí, o imortal, velho. O imortal, velho, o duro de matar é o Bruce Willis, pô. É o Bruce. É o Bruce Willow. Uma hora esses... Esses negócios que ele tá pegando pra voar ali no chão, acaba também. Uma hora acaba essa festa aí. Do Bruce Willow. Cara, tá levando aqui, tá atrapalhando pra ver ele, mano. Olha ali o corno. O duro de matar. Porra, desgraça! Meu Deus, velho, parece um boss do... Da porra do Guard of War, mano. Imortal. Porra, meu. Que isso, cara? Um canalha de escudo. Canalha! 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 Meu Deus, ai não, ai não! Não faça isso! Don't make me cry, baby! Pelo amor de Deus. Pelo amor de todos os deuses. Não me matem. Seus canalhas! Escapistas! Campers! Usadores de escudo! Desgraças! Não aguento mais, cara! Eu não aguento mais, gente. Porra, o cara não para de bater no Kratos, velho. Ele não aguenta mais. Tá cheio de cicatriz, velho. Tá cansado, tá velho. O Kratos tá todo estribuchado, velho. O Atreus não para de fazer merda. Vamos ver se na próxima temporada aí o Kratos vai ter uma paz, velho. Vem o Kratos novo. Né? Quando ele era jovem, com as correntes. Uma corrente de fogo, velho. Pior que vai fechar para cá. Descer tudo isso aqui é meio que burrice. Tava querendo ver se eu achava uma vida, né? Esse cara, mano. Tô velho. Agora eu vi. De verdinho. Foi o cara que roubou meu carro e saiu fora. Foi esse daí. Esse de verdinho aí. Foi o cara que roubou o carro do Alec de cria, velho. Foi esse cara. Foi ele que roubou o carro de cria. E vai morrer pro Kratão, velho. Último vídeo da temporada com os cinco medalhões. Esqueça tudo, velho. É isso. É isso. Parabéns aí a todos que sobreviveram nessa temporada. Muito obrigado pelo carinho. Tomara que a próxima temporada seja mil vezes melhor pra mim, pra você, pra todo mundo. Tá? Se você for comprar o Passos de Batalha, não se esqueça de usar o código Mamute Live aqui, ó. Uma tela feita especialmente pra você não esquecer de usar o código Mamute Live. Tamo junto. A gente se vê na próxima temporada. E eu fui de ralô. Valeu.